Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? Vamos com o Albert que tem mais informações pra gente do setor policial porque a gente fala agora de um homem que foi preso através de um disco de droga Albert Silva, conta pra gente essa história e estão entregando drogas até por meio do disco de drogas? Então sim, Ana, essa bandidagem aí não tem jeito, viu? Ocorrência também registrada no plantão policial nas últimas 24 horas aqui em Transagôs o policial da Força Tática, a Polícia da Força Tática, viu? do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Transagôs após relatos de moradores do bairro Jardim Flamboê onde um homem, esse homem, ele tinha um cabelo amarelo tem um cabelo amarelo, tava utilizando aí uma Honda Bis pra entregar drogas aí no bairro e aí a polícia foi até esse local, viu? Na hora que ele viu, na hora que ele visualizou aí a polícia ele mudou bruscamente aí a direção e aí os policiais decidiram fazer abordagem conseguiram parar ele, fizeram abordagem iniciando aí o acompanhamento tático, né? E aí ele acabou não respeitando não respeitou, os policiais teve que forçar a parada aí até que ele acabou sendo parado e abordado Durante busca pessoal, Ana os policiais localizaram em um dos bolsos dele esse homem que tem 23 anos foi preso pedras de craque 12 gramas e essa pedra aí fracionada resultaria em aproximadamente 40 porções da droga tinha também mais uma outra porção de cocaína aproximadamente 11 gramas que fracionadas também daria em turno de 40 porções e foi dado voz de prisão, lógico para esse homem aí foi detido foi encaminhado para a delegacia de pronto-atendimento comunitário a moto que ele estava essa Honda B isso também foi apreendida entregue no pátio do Detran portanto, através de denúncia através do trabalho da população viu que esse homem estava aí na modalidade de isquidrogas acabou sendo preso aí aqui em Transagüas ficando à disposição da justiça, Ana Obrigado Obrigado Obrigado